E aí pessoal, tudo beleza? Espero que com vocês esteja tudo bem Que aqui está mil maravilhas Estamos aqui com mais um vídeo de unboxing De produtos comprados na China Produtos aí comprados na Shopee Temos quatro pacotes aqui E todos os quatro comprados na Shopee E vamos estar fazendo a missão para vocês Mostrando os produtos Mostrando o quanto eu paguei O tempo que chegou, tá? E o valor que eu revendo, tá? O valor que eu revendo e ganho meu dinheiro, tá? Que é o mais importante, né? Então, sem mais delongas, tá? Peço a você que se inscreva no canal Deixe seu like no vídeo, tá? E compartilhe com mais pessoas Com seus amigos e grupos de famílias, tá? Para estar nos ajudando aí Fortalecendo o nosso canal, tá bom? Então, sem mais delongas, tá? Vamos estar fazendo a missão desse pacote aqui Mostrando aí para vocês Os produtos aqui que são de qualidade, tá gente? Os produtos aqui que eu revendo bem Tem um produto aqui que é novo Que eu comprei para testar, tá? Então, vamos ver aí comigo, tá certo? Começando aqui, abriçando os pacotes, tá? Começando logo com esse pequenininho aqui, tá? Esse pequenininho eu comprei para uso próprio, tá? Não foi para nenhum tipo de revenda, tá? Então Eu estava precisando para fazer entrega É um suportezinho, tá? Suportezinho para a moto Como eu faço entrega, tá? Eu faço entrega de moto Aí Preciso, né? É preciso de um suportezinho Ou você colocar no guidom da moto, tá? E fazer a entrega Você bota a localização, né? Do outro endereço da pessoa E vai, né? Pelo endereço da localização Mentira, né? Tomate Pera Você bota aqui, né? Acho que prende No celular, tá? Suportezinho Tomate É isso aí, gente Suportezinho bem Bem simples, tá? Nada demais Paguei 20 reais, tá? De suportezinho E vou deixar aí na descrição, tá? Vamos aqui para o próximo pacote Esse pacote aqui, ó Demorou bastante tempo para me chegar Demorou 30 dias, tá? E Tem Aqui a Shopping Juntou os pacotes, tá? Eu vou ter dois produtos Vou mostrar aqui para vocês Pera aí Tem dois produtos aqui, tá? Bora lá Abre um Primeiro aqui, né? Aqui você traz um relógio, tá? Ó Relógio aí da Corre Olha aí, gente Relógio da Corre, tá? Na Cor Prata Lindo relógio aí, pô Revender aqui na minha região, tá? Certo Olha só, gente Relógio da Corre, tá? Certo Esse relógio aqui Eu paguei 50 reais, tá? 50 reais esse relógio É um bonito relógio, tá? Muito bonito Relógio aí resistente à água Tá? Todo em aço inoxidável Projeto aí top Pra você revender Na sua região Pra uso próprio, tá? Ou Pode até comprar pra seu uso mesmo, tá? Ou pra uso Ou pra revender, tá certo? Então eu paguei 50 reais E revendo aqui na minha região Por 120 A 130 reais, tá? Relógio top Eu vendo barato, tá, gente? Ele não vem na caixa, né? Mas Aqui eu comprei uma caixazinha aí De 4 5 reais E Coloco Coloco pra agregar valor, tá certo? Aqui, gente É pulseiras, tá? Pulseira milanesa De metal Pra Smartwatch, tá? Smartwatch aí 44 milímetros, tá certo? 42, 44 milímetros Pulseirinha bem top Aí você tá Eu compro o X8, tá? Tem que ter as pulseiras, né, gente? Tem que ter as pulseirinhas Essas pulseiras Cada uma eu paguei 15 reais, tá? Tem cada pulseira dessa E Eu vendo com No Combo, né? No Combo com O Smartwatch Pra agregar valor, tá? Aqui tem 4, tá? Paguei 15 em cada uma É Aqui Tem mais um produto Para o Taitop Esse aqui Custou 76 reais Demorou 20 dias Pra chegar Aqui se trata, gente Da nossa Queridinha Luminária Creio que você já deve ter vídeo Tem vários vídeos aí Com Com essas luminárias Eu compro sempre Então Tô comprando sempre Tô vendendo muito Dessas luminárias Sempre Então Sempre eu tô Repondo em estoque Produto aí top, tá, gente? Pra você Trabalhar Muito top mesmo Olha só É uma peçazinha de acrílico Tá certo? Peçazinha de acrílico Aqui é a base dela Coloca aqui, tá certo? Com cuidado Pra não Danificar Tá bom? E um cabo USB Aqui tem a chavinha De liga De liga Aqui é do urso Tá, gente? No final do vídeo Eu vou Eu vou ligar Todas aqui Pra vocês verem Pra vocês verem E elas funcionaram Tá bom? Olha só Outro luminário Do urso Tá bom? Seu luminário aqui Já tá quase tudo vendido Pra gente Pra vocês verem Como é que vende Esse produto Tá quase tudo Encomendado já Duas já tá vendido Né? Fazer só uma Agora Essa aqui Olha como é massa Essa aqui é do PUBG Essa daqui foi Encomendado Pra amigo meu Deixa eu Deixar pra cá Tudo Então, gente Paguei 76 reais Nessas três luminárias Tá certo? E Por revenda aí Uma luminária dessa 60 65 reais Tá? Barato Barato Tá, gente? Você pode vender Até 70 reais Uma luminária dessa Tá? Certo? Você vai pagar Em torno de 30 reais 34 E vai revender Pra 60 65 70 Então, gente Vamos pro outro pacote Aqui, tá? Já peço pra você Deixar o like Se inscrever no nosso canal Aí Tá? Então Esse produto aqui É um Produto novo Tá? Comprei aí pra testar Tá? Vamos ver aqui, né? Custou 86 reais Tá bom? Pra mim 86 E demorou 23 dias Tá? Foi declarado aqui Com saúde e beleza Cuidado com o cabelo E 8 dólares Tá certo? Esse produto aqui Tá em alta, tá, gente? Produto aí Que As mulheres Estão procurando Muito, tá? E eu resolvi Trazer pra Fazer um teste Tá certo? Que se trata De Escova Alisadora, tá? Uma escova Que alisa O cabelo Tá certo? Olha aí Como é, gente Bem embalado Olha só, gente Olha só como Ela é Top, viu? O produto É grande, né? Bem grande Do que eu imaginei Tá bom? Olha só Olha só Olha aí, tá, né? Bem grande Como é que eu imaginei Então, ó Esse aqui é mais pequeno, ó Esse aqui veio Amassado, mas Correios É foda É foda, né, gente Eu comprei três Na cor preta, tá? Eu tô na cor preta Essas, vixi Vou mostrar aqui Pra mostrar Pra vocês Opa Bateu aí Olha só, gente Olha só As Escova Alisadora, tá certo? Liga aqui, tá? E tem o mais E o menos Que é pra você Regular Lá tem para Temperatura, tá certo? Vem um pouco Arranhadinha, parece Um pouco Arranhada, tá certo? Mas o produto é novo Então, eu vou Dar uma pausa no vídeo Vou arrumar aqui Pra mostrar a vocês Tudo ligado, tá certo? E aí, pessoal Voltando aqui Com o vídeo Pra mostrar a vocês As luminárias ligadas, tá certo? Olha essa Essa do PUBG Que é bonitinha Tá certo? Olha a top Ela vem Ela vem com uma Uma partezinha de papelão Que é só Então, tá? Você vai, tira E aí, fica até as paredes Então, fica igual A acrílica Isso aqui é só Pecinha de acrílico Tá certo? E é isso, gente Olha só Do osso Bonitinha Tá certo? Eu vou deixar o produto Aí na descrição Tá? O fornecedor Na descrição do vídeo Tá certo? Pra você comprar Aí pra seu uso Pra revenda Tá? Ou pra dar de presente Para alguém Excelente item Tá? Você dá de presente Pra alguma pessoa Tá certo? Então, chegando aqui Perfeitamente Tá? Excelente estado E agora É só vender Tá certo? Tá só Liga e desliga E aqui, gente Estamos aqui Com a Escova alisadora Tá certo? Ela vem com esse botão aqui Desliga e desliga Ela tem esse botão de mais Pra aumentar a potência Tá certo? Olha só A potência dela E eu diminui Ela já tá com Cinco minutos aqui Ligada E ela tá um pouco quente Tá? Eu Não tem como testar aqui Né? Dizer que ela é boa Mas Minha cunhada Vem com minha cunhada Que ela comprou uma Vou Ver o resultado Que ela Testar no cabelo dela, né? Pra me falar Pra vocês Depois Que Se presta ou não, tá? Ela esquenta bem, tá? Aqui tá bem quente E ela tem Essas cedas Tá certo? Ó E aqui tem As partes Metálicas Que fica Passa o cabelo E E alisa Tá certo? Minha escova alisadora Vou deixar na descrição Tá? O fornecedor Eu paguei nessas Escovas Cerca de R$29,00, tá? E vou Revender aqui Barato Pro R$70,00, tá? Mas Eu já vou aumentar Esse valor Tá muito barato Que no mercado livre Tem fornecedor Vendendo por R$130,00 R$150,00 A mesma Escova dessa Então Eu paguei R$30,00 Eu vou render A R$70,00 Eu posso render Até R$80,00 R$90,00 Tá bom, gente? Vocês vão ver O louco Que eu vou ter Eu vou deixar O fornecedor Na descrição Tá certo? Se vocês Quiser comprar Aproveite Então É isso, gente Esse foi o vídeo De hoje Se você gostou Deixa o like Se inscreva no canal E é isso Fica com Deus E até a próxima Se inscreva no canal